Carro B10 agora aqui no binário do Irinigo número 1000 porque eu estou na Melville Automóveis, quer trocar de carro? Então vem para a Melville Automóveis porque aqui só tem ofertas com parcelamento na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Olha só a primeira oferta, eu tenho para você aqui na Melville Automóveis, este Renault Fluence 2.0 Dynamic, o ano dele é 2011, é completasso. Quer ir para a sua garagem, neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Agora olha só este Ficcate Punto, este é o Essence 1.6, é um 2012, está impecável, câmbio automático, neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Para fechar as ofertas da Melville Automóveis, nós preparamos para você este Sandero Expression Completo 1.0 2012, bem calçado de pneus, neste você dá uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória. Quer trocar de carro e está apertado, está sem dinheiro no bolso? Então vem para a Melville Automóveis porque aqui tem parcelamento na nota promissória. Abertura! 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 O que é isso?